Eu agora tenho o Ituano, vem! Vem na tela! Na tarde desta terça-feira, o Departamento Médico do Ituano informou que Neto Berola vai se juntar a Pacheco e não vai defender a camisa do galo até o final da temporada. O atacante sofreu uma lesão no joelho na última rodada contra a Chapecoense e vai precisar passar por cirurgia. Já o lateral direito está de fora desde o duelo contra o Guarani, quando rompeu o ligamento do joelho. Por outro lado, os goleiros Pegorari Felipe e o lateral direito, Córdoba, saíram do Departamento Médico e voltaram a treinar com a equipe. Por conta das lesões de seus companheiros, quem fez a estreia pelo galo foi Raí Ramos. O lateral, que estava no futebol português, chegou ao Ituano no início do mês, mas só pôde atuar após a abertura da janela de transferências. Fiquei muito feliz de fazer a minha estreia com a camisa do Ituano, mas feliz ainda pelo resultado positivo. O importante é a gente estrear com a vitória, espaço de segurança, não só para mim como para toda a equipe. E pronto, fiquei muito feliz com a minha estreia e espero dar continuidade e poder ajudar o Ituano da melhor forma. Agora o Ituano entra em campo no próximo sábado, quando enfrenta o CSA, que é o atual 17º colocado. E apesar da volta de Córdoba na lateral direita, Raí Ramos também pode conquistar o espaço na posição. A gente trabalha com esse objetivo, de jogar o máximo de minutos possíveis, mas isso não depende só de mim, depende da escolha do treinador, característica, adversário. Da minha parte, eu tenho que trabalhar, dar o meu melhor e estar preparado. Se a sequência acontecer, eu fico feliz e espero aproveitá-la da melhor maneira possível. Na 13ª colocação, o galo pode até perder para os alagoanos, que mesmo assim permanece fora do Z4 ao final da rodada.